A CIDADE NO BRASIL Onde estás tu, Tony? O Tony já foi ao chão. Agora vai o kamikaze. Esse é que eu gosto. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ele vai vocês, Têmas? Vocês vão fazer este o amanhã tão lixado, só tão a cair. É um sofraquito. Pá puto, tinhas atinado tão bem há bocadinho. E aí vem ele. Será? E aí vem ele. E aí vem ele. E aí vem ele. E aí vem ele.